Sabe quem tá batendo aí na sua porta? A estação outono e inverno. E que tal você ficar mais bonito ainda com as novas coleções de moletons que acaba de chegar aqui, Mizuno, Nike e Adidas. Vamos contar um pouquinho delas? Temos promoções também, é nosso agasalho, temos a malha Tectel, temos malha de frio, corta-vento, agasalhos de moletom mesmo. Pra quem quiser, tem gente que gosta de comprar só a calça a partir, temos só a calça também, tem só a camisa também, diversas marcas e vale a pena comprar no Oscar e vale a pena aproveitar a nossa facilidade de mesa de crédito na quantia de parcelas também. É isso aí, tudo em 12 vezes fixas. Aonde? Só na Oscar Calçados. Vem aqui pro Suzano Shopping. Tchau. 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 Tchau.